Fala galera, o Júlio Sampaio aqui. A polêmica da semana é a tal saída dos médicos cubanos do Brasil, para que o Bolsonaro fez algumas exigências para que eles permanecessem no país trabalhando. E o governo cubano não concordou com tais medidas. Algumas medidas, ao meu ver, certas e outras, ao meu ver, desnecessárias. Até porque milhões de pessoas deixarão de ser atendidas, porque médicos brasileiros não querem trabalhar no interior, principalmente no interior do Nordeste, no interior do Norte do país. Eles não querem largar os grandes centros. E olha que prefeituras oferecem salários bem maiores para o profissional ir trabalhar, mas eles não querem, não querem. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Eles não querem largar a boa vida que tem na cidade para ir morar no interior do Acre, para ir morar no interior do Amapá. E com isso, milhões de pessoas ficarão sem médicos. Vamos ver o que o próximo governo vai fazer em relação a isso. Eu espero a sinceridade que a cabeça desses médicos mudem. Porque a população precisa, precisa muito, de uma boa assistência médica. E se eles não concordarem, que o governo federal dê um jeito de trazer médicos de fora. Porque certamente isso vai acontecer. Porque, repito, médicos brasileiros não querem trabalhar no interior de nenhum lugar. Podem oferecer o salário que for a eles, porque eles não querem, eles não vão. Então, senhor presidente eleito, o senhor tem uma banana nas mãos para resolver. E não vai ser fácil. Valeu, galera. Um bom fim de semana aí. Final de semana, comentando o jogo. Fui.